Pra começar esse CD meu filho Ele tem dinheiro É bonito É estourado Ele é o Corobo Ele só tem carro chique Treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O Rony tá estourado Ele tem dinheiro É bonito É estourado Ele é o Corobo Ele só tem carro chique Treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O Rony tá estourado Começa esse CD meu filho Ele tem dinheiro